Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. O Poder Legislativo tem 100% de votos na população do município. Então, aí a importância da representação dos vereadores. E essa representação agora, com muito mais qualidade, após essa lei de 2015, que dá essa destinação, essa emenda parlamentar a vereadores também, assim como havia deputados também, existem vereadores agora. Então, eu quero cumprimentar todos os vereadores, todas as vereadoras pelas destinações individuais, e dizer da satisfação também de ter participado dessa destinação que foi feita em grupo a Lula das vereadoras. Então, essas emendas impositivas, elas obrigatoriamente têm que serem cumpridas e com certeza darão qualidade ao serviço do vereador do município. sessão de parabéns, cada um colocou a sua emenda impositiva. A gente sabe que tem muitas entidades que precisam, que estão com uma necessidade enorme, mas eu acho que cada vereador pensou e colocou na maneira melhor que achou para ser feita. Só espero, colegas vereadores, que essas emendas sejam aprovadas pelo nosso Executivo. Uma parte, só para contribuir, também é bom frisar que depende do orçamento do Executivo. Pode diminuir esses valores, então depende da proporção, pode diminuir. Mas nós temos ainda um caminho apercebido em uma trajetória concluída, que é a efetiva aplicação desses recursos. Irmos nos locais onde nós destinamos esses valores e lá buscarmos a condição de recebimento para que não seja frustrado. Então, parabéns mais uma vez. Esses dias eu disse aqui que nós, em alguns anos, passamos muito tempo perdido, desconstruindo, e hoje nós estamos construindo. Hoje estamos de parabéns, todos nós. Hoje estamos vivenciando um marco diferente na história do Legislativo. Estamos podendo destinar esse 1,2% do orçamento, gente. E alguma coisa realmente que nos parece, ou melhor, que temos certeza da necessidade desse valor. E quando falam nas redes sociais que deveria ser o povo que destinava esse valor, as emendas, então se os vereadores não são os representantes legais do povo, então onde é que estamos, vereador Leonardo? Somos aqui nós, escolhidos pelo povo, 100%, como o senhor falou, estamos destinando. Então é o povo que está destinando, sim, essas emendas a quem realmente precisa. Quando nós fizemos a audiência pública aqui na semana passada, foi dito pelo próprio prefeito municipal, aonde somente três câmaras de vereadores em todo o estado do Rio Grande do Sul tinham feito as emendas impositivas. Isto é um mérito para os nossos funcionários da casa e é um mérito para nós vereadores. A nossa Câmara é uma Câmara atuante, que participa, que se atualiza. Quando as pessoas falam dos cursos das atualizações, está aí os cursos e as atualizações. Por que as outras 494 câmaras do estado do Rio Grande do Sul não fizeram? Se nós temos 497 municípios, três fizeram com a nossa? Está explicado. Os cursos, as viagens, as atualizações dos nossos assessores. Quando eu tenho que perguntar por que tanta viagem, por que tanto curso? Explique. Para se atualizar, para estar ciente dos problemas, o que pode ser feito e como pode ser feito. Por que as outras câmaras de vereadores não fizeram as emendas impositivas? Porque não sabem, porque não se atualizam. Retornando ao assunto das emendas impositivas, tivemos hoje um avanço dentro desta casa, onde tivemos muitas parcerias, um projeto maior que será a revitalização da Praça Infantil da Praça Pembarbosa. E tivemos aí o apoio do vereador Fabiano, Leonardo Petri, da vereadora Verônica e do Sérgio Euvan, junto com a minha parcela. E é claro que a ambulância virá para complementar aquele grupo que todo mundo foi unânimo em dizer que é o que mais está carente na área da saúde, uma ambulância com equipamentos para atender a nossa comunidade. De imediato, eu gostaria de falar que o pessoal cobre muito na rua da gente em relação ao que você fez com a tua emenda, porque os vereadores já te apresentaram a emenda, outros não apresentaram. E eu, sinceramente, eu fico meio com bem atras com isso, porque é novo, porque a gente não sabe qual é o ponto que isso vai tomar. E não quero também frustrar a entidade a qual eu estou remetendo a essa minha emenda, porque eles estão necessitando demais lá da comunidade terapêutica, da água, botado, que vai no caminhão PIPA, já chega lá em péssimas profissões, com um caminhão lá. E eu destinei, então, 20 mil reais para a comunidade terapêutica e oito para passar a revitalização na praça. Mas deixei bem claro para eles que a expectativa deles é a mesma da gente aqui. É novo para nós, a gente vai se sentir muito feliz na hora de sair do papel que realmente eles começarem a receber, aí a gente vai ficar próximo, funciona, e eu acho que é a hora do velhador ter um pouco de valor. Porque, na verdade, na rua, tudo que a gente ouve, que o velhador não faz nada, que o velhador só tomar para ganhar, uma vez por semana lá. E eu acho que não é por aí. Eu sei que a gente trabalha, trabalha muito nessas comissões, a gente trabalha muito na rua, ouvindo as pessoas, reivindicando. E se a gente não faz, é porque não tem como fazer. E agora, para ser menos e positivo, é a hora do velhador. Cada um conhece uma comunidade, conhece os eleitores. A gente destinar para dentro das comunidades aquilo que realmente elas estão precisando.